Boas pessoal, bom, há pouco tempo eu estive aqui no Youtube na minha conta e vi aqui um amigo que queria saber como é que podia baixar um dos meus vídeos, então decidi fazer este vídeo para lhe mostrar, espero que vos ajude, bom, o programa que eu costumo usar para baixar os vídeos do Youtube se chama Vídeo Soft Free Studio, vou vos mostrar, é apenas uma janelinha pequena, para vocês sacarem basta clicar em Free Youtube Downloader, isto é para sacar o vídeo com música, se vocês quiserem só sacar a música tem o Free Youtube to MP3 Converter, é só clicar num deles, basta clicar num deles, continuar, depois basta escolher o URL que vocês precisam, colar, tem download e é só esperar que isto acabe, bom, como aquele vídeo é meu, eu não vou chegar a sacar, pronto, e agora para o Free Youtube to MP3 Converter tem uma boa ajuda aqui dentro, se vocês precisarem, quando vocês metem um URL aqui dentro, tem aqui dizer MP3 Tags, isto é preciso de um URL, vocês clicam nele e vocês podem meter aqui o número da música, o ano que vocês meteram, o título da música, o artista, o nome do álbum e algum comento que vocês queiram, é praticamente pelo oficial só para vocês, bom, no caso de vocês, bom, no caso de vocês não terem este programa, eu vou vos mostrar onde é que é para baixar, o site chama-se, é www.dvdvideosoft.com, irá estar na descrição deste vídeo, bom, inscrevam-se, inscrevam-se para mais vídeos, se precisarem de ajuda, é só comentar um dos meus vídeos, muito obrigado, tenha um bom dia.